Bom galera, isso aí, tô aqui hoje com o Gustavo Da Sonar Eventos lá de Campinas Oi Gustavo, é isso aí, tamo aí E tamo fazendo um curso a jato aqui Que o Gustavo veio pra fazer o curso aqui Decidiu bem, gente decidida é assim Já decide, já vem logo E é isso mesmo que pega Nós fizemos os conteúdos aí da maquete hoje Meu, estudamos pra caramba aí Vimos o sistema de luz Shatter, Newton, Stroke Amanhã a gente vai fazer a questão do blend Dessas outras coisas todas E vai mapear o carro do Gustavo Que é um Peugeot É um carro diferente, ele veio com um carro branco E nós vamos aproveitar o carro dele aí pra mapear Até pra poder mostrar pro cliente assim Falar, olha, é esse carro Não é um vídeo que eu fiz aí, é o meu carro Eu fiz aí, mostrar pros clientes Que já numa situação mais próxima Da necessidade que eles vão ter lá E isso aí foi bem bacana o curso Amanhã tem mais E... É, amanhã tem mais Já tamo cansado Uma hora da manhã Mas foi da hora Gustavo tá de parabéns aí Que amanhã acho que vai pegar Que ele vai mapear as coisas tudo aí Então você quer vir fazer o curso Vem fazer o curso Demorou, seja decidido Que nem o Gustavo decida logo Já vem na outra semana Certo? E... Valeu Gustavo Obrigado pela confiança aí É nóis Tamo aí Esse foi mais um Desmitigando o Videomap Amanhã tem mais Antes de ver… E aí Obrigado.